O gato de Schwarzenegger está vivo ou morto dentro da caixa? Vivemos num planeta ou numa redondeta? Agora os poligonautas tem uma loja na Chico Rei com camisetas e acessórios inspirados em temas científicos. Para comprar é só acessar o link que está na descrição. Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarzenegger e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. E se você está curtindo esse canal por este vídeo, eu lhe peço que se inscreva nele clicando nesse botão aqui. Se você gosta de ciência e de astronomia, garanto que irá gostar deste canal. E antes de começar o vídeo, deixa eu te dar um recado rápido. Eu estou concorrendo ao primeiro prêmio Astronova de Reconhecimento de Divulgação Científica na categoria Divulgador Científico. Então se você quiser votar neste que vos fala, ou então em outro divulgador científico da sua preferência, deixarei o link do formulário na descrição deste vídeo para vocês votarem. E agradeço desde já quem votar em mim. A galáxia de Andrômeda. Ela se encontra a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz da Via Láctea. Uma distância que nos permite apenas admirá-la de longe, em um lugar no tempo e no espaço que só podemos observar. Mas talvez daqui a 4 bilhões de anos, as duas galáxias se fundam se tornando uma só. E mais uma vez, isso estará em um momento no tempo que provavelmente não iremos vivenciar. Olhar para o espaço às vezes é como jogar um quebra-cabeças. As peças estão dispostas e vamos encaixando uma a uma para montar as figuras que fazem sentido para o nosso entendimento prévio de como as coisas devem ser. Porém, às vezes encaixamos peças erradas. Uma foto de Andrômeda revelou algo que até então acreditávamos ser outra coisa. Usando os dados do Observatório de Raio-X Chandra da NASA e de telescópios ópticos terrestres, astrônomos descobriram um buraco negro supermassivo binário. Seu nome é J0045-41 e inicialmente se acreditava que ele era uma estrela morando dentro da galáxia de Andrômeda. Ela era classificada como um par de estrelas que se orbitam uma vez a cada 76 dias. Porém, os dados do Chandra mostraram que a intensidade do sinal de raio-x era muito forte e não correspondia com essa classificação, aparentando estar mil vezes mais longe em relação à localização da galáxia. Então, após uma investigação, se descobriu que, na verdade, a fonte de raio-x está a 2,6 bilhões de anos-luz de distância. E a causa mais provável é um par de buracos negros supermassivos envolvidos em uma órbita binária apertada. A combinação dos dois buracos negros tem uma massa total de 200 milhões de vezes a do Sol. Para a base de comparação, o buraco negro central da nossa galáxia, o Sagittarius A Estrela, tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Se acredita que os dois buracos negros poderiam estar cada um no centro de uma galáxia, que acabarão por se juntar, se fundindo em uma só. Como eu disse que irá acontecer com a Via Láctea, e Andrômeda, num futuro, a perder de vista. A efemeridade da existência humana limita a visão destes eventos poderosos que o cosmos proporciona. Mas mesmo dentro de nossos limites, podemos narrar fenômenos astronômicos que levaram anos para acontecer, nos apoiando nos conhecimentos acumulados em séculos de observação. É como se cada mente brilhante que pisou neste mundo fosse um neurônio trocando informação dentro de um sistema nervoso de um planeta vivo, que aprende sobre si mesmo e sobre sua relação com o universo. O universo é um 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 universo.